É isso aí pessoal, chegamos aqui da pescaria, não deu pra gravar lá fora, porque o mar tá muito agitado, tá chovendo até agora a pouco, e a gente resolveu então gravar aqui dentro. Já chegamos aí ó, estamos aqui, é isso aí ó, o capixabinha tá ali nos morros, já nublada. E a gente pegou peixe, pai? Pegou uns peixinhos, pô, essa cerveza é ótima, pô, foi legal, foi bacana. Daqui a pouco eu vou mostrar, quando a gente parar bater ali. Olha a onda, olha a onda. Aê, você vê que ela pegou antes. Isso aí. Ó, pegou o impulso, pai. E é isso aí galera, daqui a pouco eu vou mostrar uns peixes aí pra vocês. Já não, porque tem só esse aqui ó, ali já tem bombo de areia, não dá pra passar ó. 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 Tem lugar que não tem vinte centímetros de água direito pra bater a passar ó. Hum. Tem lugar que não tem vinte centímetros de água, 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 não tem vinte centímetros de E vamos subir no Rio Una até chegar no cais É isso aí A batera do nosso amigo tá ali Agarrou, não subiu não Muito seco ele tá Muito seco É aqui não tem que descer e ir empurrando Vamos ver a fundura rapaz, entra aí na água Rapaz, tá fundo hein A água não aceitou Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Dei uma paradinha aqui contra o vento Só pra vocês verem como é que tá as rajadas de vento Aqui atrás do morro tá desse jeito hein pessoal Imagina lá no meio do mar como é que tá Só rajada braba de vento Agora galera Já encalhou o barco aqui Nós vamos mostrar pra vocês o que nós pegamos hoje Né pessoal Vocês acompanhem E vão ver os peixes aí ó De primeira mão Ó Bastante corvina Vem pessoal Corvina Veio bastante corvina E veio bastante pescado também ó Vem corvina bonita Ó pessoal Pescadona bonita Olha Que pescadona bonita Olha Olha que show de bola pessoal Isso aqui é o plástico Que a galera já sabe A gente tira A gente não deixa o plástico Lixo no mar não Ai pessoal Vem pessoal Vem esse pescado aqui Vem só pescada gigante Vamos lá Cinco pescadas Um punhado de bovina Pão aí galera Ó Escovina bonita Peixe fresquinho Tá com isso Pega aí Joaquim Uma pescada dessas Pega duas aí Segura duas aí Pendura duas na mão aí O pessoal Vê o tamanho das pescadas Ó Joaquim Ficou até bonito Na foto agora Hein garoto Aí pessoal Tudo pescadazinha De seis quilos Sete quilos Só pescada bonita É isso aí Joaquim Show de bola É isso aí pessoal Não esquece de me comentar Compartilhar Beleza galera Compartilha com seus amigos aí Para eles ver que as pescarias aqui É pescaria top Todo dia que der para gravar A gente grava Só não vamos gravar Quando não der Beleza pessoal Não esquece de dar Aquele joinha